Dia de comprinhas de hoje. Gente, começamos o dia o que com umas comprinhas aqui, a gente não comprou nada ainda porque a gente acabou de chegar, mas eu já vi que tem essa loja aqui que eu piro, que chama It's Sugar, que é de doce. A última vez eu vim nessa loja e eu gastei pra caralho porque essa loja é muito boa. Porque gorda é assim, né, gente? A gente prefere comprar um chocolate. Pai, aqui, ó, era o posteio, já vamos aqui, aqui é barato. A gente prefere comprar o quê? Um chocolate do que comprar uma camiseta. Isso é super comum, entendeu? O quê que é um tênis se você tem isso aqui, ó? Um red velvet, entendeu? Só que roupa, entendeu? O corpo um dia vai estragar, agora a sensação de comer um red velvet, essas coisas, nunca vai sair da tua cabeça. Eu vou entrar aqui na era posteio, que eu adoro porque é barato. Gente, olha aqui. Camiseta por 3 dólares. Camiseta por 7 dólares. O nome disso é era posteio. Estou até feliz aqui, ó. Estou chorando. Por mais que o dólar esteja caro, é barato essa loja. Muito barato. Gente, estamos na loja da Féz. Olha isso aqui. A galera filha. Tem muitos anos aqui. Foda demais. Natália Curamoto. Você ia pirar aqui, hein? Tudo 29, 19 dólares. Gente, por que o dólar não está a 1 real? Sério. Eu tenho vontade de comprar a loja inteira e tudo. Eu falo para a galera, o santo e o demônio do consumismo desce na cabeça da galera aqui e a gente tem vontade de comprar tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Tipo, falei isso? Quero. 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 Falei. Quero tudo. Dá vontade de falar. Desce a loja, por favor. Quero a loja inteira e eu levo para a minha casa. Depois do último a gente leva junto. A Nike é aqui, ó. Tem a Nike do lado da Converse, que também é All Star, ó. Dá para entrar ali e ver. Só que eu prefiro o Vans do que o Converse. Desculpa, gente. Eu prefiro o Vans do que Confort. Confort eu ia falar do que Converse. Aquele, né? Prefiro o Vans do que Confort, né? Aquele. Confort. Gente, a loja da Adidas tá, ó, anos luz melhor de preço do que da Nike. O que você acha que tem que comprar? A gente... Eu vou comprar tênis de caminhada, não porque eu quero, mas é o que eu preciso. Porque não, eu vou comprar, sei lá, dois Vans ao invés de comprar um de caminhada. Mas eu tenho que comprar. Mas tá compensando muito. Você compra o primeiro, o segundo é 50% do valor. Maria Júlia, olha onde eu tô. Essa é pra você. Forever 21. Vamos entrar. Apesar que minha mãe quer comprar. Não sei se tem roupa... Roupa masculina. Eu acho que eu nunca parei. Acho que não. Só tem feminina. Mas tá legal. A Gap tem camiseta por 3 dólares. Você tem noção disso? Tipo, 3 dólares. Gente, até com 1 dólar, 4 reais, tipo, 12 reais, você compra uma camiseta da Gap. Não a jaqueta, mas as camisetas aí. É muito bonitas as camisetas, tipo... Gente, uma paradinha pra almoçar. Melhor comida do mundo. Pizza de paparone. Amo. Agora na Vitória Secret, não acho... Lógico que eu não achei isso. Não? Gente, foi proibido de ir filmado na loja, então a gente sabe. Fiquei terminando o bom dia. Mãe, o que você achou? Não gostei, né? Tá compensando ou não tá? Ah, compensa, né, velho? Mas o dólar tá muito alto. É, a gente compensa, mas você tem que fuçar. Fussar muito. É porque eu e meu pai, a gente tem o olho assim, ó, pra fuçar as coisas. A gente ia direto na parte de 70% de desconto. Então a gente conseguiu coisa bem barata. E depende da loja também que você vai comprar. Mas vale a pena. Agora a gente tá indo na Dollar Tree, que é uma loja que é tudo por 1 dólar e é a melhor loja que tem. E eu não sei o que a gente vai fazer hoje à noite. Mas é isso. Muito brasileiro aqui, como sempre. Olha lá, uma família de Minions. Como é que você sabe? Chegando aqui. Mãe, eles estão com a família de Minions. Ah, de Minions. Entendi de Minas. Na México, eu falei. Família de Minions. É lá de Minas, como você sabe? Olha o carro da Cintia Cavaguchi. Cintia, seu carro aqui. Como que ele veio parar aqui? Não sei. Até mais. Gente, olha a minha camareira arrumando minha mala. Camareira, você tá arrumando minha mala? Vou deixar bonitinha a mala dele. Pode mesmo. Vou deixar ele bem bonitinho. Mãe, você ouviu o que ela falou, né? Vou deixar a mala bonitinha igual ele. O nome disso é mãe. Gente, olha esse bar. É muito americano que a gente tá... Esse bar não, né? Esse é o restaurante. Tem a TVzinha ali. Minha mãe que não sai do celular. Só água? Só água. Ok, obrigado. Eu vou pedir uma água, porque eu não sei o que eu quero. A galera aqui já chega tacando. O que você quer? O que você quer? A gente tá aqui. Amém. Amém.